Comandante Geral Penitelli, comissário-geral Henrique da Costa, foi orientação para a componente Unidade Especial Polícia, que apoia o Comando Penitelli do município de Lí, onde controla a jovem cirana e utiliza transporte ao comboio contra regras de trânsito. Comandante Geral Penitelli do município de Lí, comandante Geral Penitelli do município de Lí. Comandante Unidade Especial Polícia pronto apoia Komando Peniteli Munisipi No nosso município de Siraceluc, a tua operação baseada em Siranebela cumpre regras trânsito. O município de Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc. O município de Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc. O município de Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc, a tua operação baseada em Siraceluc. Então está pronto, a ciência fez para a nação seu, a liberdade é uma ideia de que não é direito, mas de alguma forma tem a diferença e estamos prontos a fazer uma arma para matar. Então a polícia tem a presença, a coisa me impede para não conseguir um movimento, mas a gente orienta a regras, procedimentos, a lei, a lei, existe retenção na nação. Antes, na Polícia Nacional Timor-Leste, a equipa conjunta Polícia Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Polícia Trânsito Municipio de Lili, na Unidade Especial Polícia, prende motorizada Atos Tolores, no Carreta Rua, ou se adeptos Portugal, tambahalo, comboio, viola regras trânsito, equipa cobertura, GMN.